Fala aí pessoal, estou com mais um vídeo pra vocês E é isso galera, desculpa aí demora Estou aqui trazendo um game de Roblox E é... Dinossauro Simulador Que é um simulador de dinossauro Eu estou com o Frosted Rex Até que é um dinossauro um pouco forte Então vamos lá Espero que gostem do vídeo Então é isso, eu estou em modo adulto Começa como criança, aí vai evoluindo, entendeu? Pra quem conhece aí Começa uma... Meio com uma série desse game Calma aí que está pouco alto aqui Deixa eu dar um... Nossa, não falou o máximo Você viu que já é bruto já O rugido dele, vamos caçar Vou pegar esse aqui mesmo Vamos lá Foi muito fácil Esse aqui É apenas um animal que o jogo mesmo coloca Porque ele não é um jogador, entendeu? Que escuro Deu um breu agora Aí Nossa cara, ele estou muito forte Cresci bastante também Nossa, 200 de ataque 1200 de vida Não é um dinossauro dos mais fortes Mas tá bom Eu fiz um Strad com outros Aí eu não posso usar eles por enquanto Eu tenho que colocar pra skin Ele está como um token E aí eu posso colocar ele pra skin Só que agora não Vou procurar um jogador aqui pra me atacar Vamos ver se eu consigo Porque eu posso fazer meu time Também Vamos lá, missão é Caçar outro jogador Vamos ver se eu acho algum aqui É Nossa, aquele ali ó É o Albino Terror Eu não aguento com ele Se eu sair num tapa com ele Ele tem muita defesa e é forte É um dinossauro que é assim Limitado Com a compra dele Esse aqui não é Ele tá meio andando um pro lado e pro outro Não é jogador O Dago ali é O Dago ali Vamos lá Isso aqui A Terezinha É o nome daquela ali Olha o Episol Nossa, cara Que o Gido foi esperto assim De mim E deixa seu like Que ele escreveu no canal, galera Pra tá apoiando aí Vamos pegar Vai que era ali mesmo Ele tá querendo fugir Mas não vai conseguir Comigo Comigo aqui não foge não Vamos bagafar Nem me ataca Ele tá com medo Ele tá querendo correr Já era Agora vai ser meu almoço Sei lá se tá de noite aqui É noite já Vai ser meu jantar Meus amigos não entraram aqui ainda Para estar jogando comigo Ah, então vamos jogar só eu mesmo Não é tão divertido assim Mas Tá bom Como ruge Eu vou gravar com alguém Ó, quem quiser estar jogando comigo Esse game aqui, ó Pra tá gravando comigo É só falar, pessoal Que eu estarei aí Entrando aí Logando com alguém de vocês Com meus inscritos Aí nós jogamos juntos E gravamos aqui Uma zoeira, cara Nós vamos dominar esse jogo Entendeu Então é isso, pessoal Ataquei um Agora vamos ver se eu Ataco outro ali Não, não tem outro ali Ó lá Aqueles lá são Só que eles são tipo Meio que um Com equipe E eu não vou encarar não É muitos E tem aquele forte lá Se eu estivesse com o meu Outro Dino Eu encararia ele Então é isso, pessoal Deixando o vídeo Não Calma aí Deixa eu ver se posso Sacar isso aqui Nossa, que briga, cara Vamos lá Vamos alcançar ele Nossa, consegue Ele tá muito lerdo Aquele ali é muito rápido Ele dormiu Deitou Agora é minha chance Ah, consegui Agora eu vou morrer Eu vou brigar assim mesmo Ó, vou morrer muito fácil Sem dúvida Ele é muito forte Ai, morri já Mas matei um amigo dele Da equipe dele E o pretinho também Da equipe dele Se não é que tava na boca Do outro Eu bati Então é isso, galera Vou deixar o vídeo por aqui Já tem 5 minutos Aproximadamente Então é isso, pessoal Deixa seu like aí Se inscreva no canal Comenta aqui nos comentários Que eu vou Chamar vocês Pra estar Jogando Qualquer game Aqui do Roblox Mas o preferencial Queria que fosse Esse aqui Pra gravar Um episódio Dessa série Então é isso, galera Falou E aí E aí E aí